A CIDADE NO BRASIL O Brian, aquele mesmo que perdeu um gol feito, ampliou para o Leão do Bonfim, para a delírio da torcida Vila Novena. Jonathan! É do Santa Cruz! É do Santa! É do empate! Jonathan! É do Santa Cruz! O subiu, ele tirou a defesa do Santa Cruz. Boa escapada pelo lado esquerdo. Veio o Jonathan Bryan. Já se mandou o Jeremias. Tem jogador aberto pelo lado direito. Encontrou o passe do jogo. O abc é o mais querido. Olha a bola para o gol! Na volta! Vai, vai, vai! João cobra a foto, ligação direta Jonathan vai ficar com ela, faz a proteção Tem pouco espaço, caiu, Jonathan tá valendo tudo Aqui é o Bristão, você tem a bola A decisão, Jonathan Brian, a gente levanta A dificuldade vai mancando, tentando se aproximar A gente vai ficar com ela Felipe Almeida, vem, vem, vem Jampa 30, vamos analisar pra dentro da área Que faz um ponto de cabeça Mais uma chegada lá no Rio de Janeiro, com decisão A gente manda barriga Tá bom agora, puxou de repete, mamão, a chance Essa quase, essa é a roupa Você e a pessoa Alça!